E o Edson Funk, o brabo Exprima logo o baile do Mandela Parararara, parararara, parararara Pum, 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 pum Parararara, parararara, parararara Pum, 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 pum Na 17 é pum, no Elip é pum Lá na Marconi é pum, 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 pum Lá no Iraque é pum, no Pantanal é pum Lá na Promora é pum, 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 pum Hoje não vai ser mais o seu dia Hoje vai ser o dia delas O dia delas Porque eu vou pra casa das primas Logo o baile do Mandela Parararara, parararara, parararara Pum, 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 pum Pararara, parara, pum, pum, pum Parararara, pararara, pararara Pum, 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 pum Parararara, parararara Parararara, parararara Hoje não vai ser mais o seu dia, hoje vai ser o dia delas, o dia delas Porque eu tô na casa das primas, logo o baile do Mandela Parararara, 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 pum 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 Parararara, 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 pum 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 Na 17 é pum, no Elipa é pum, lá na Marconi é pum 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 Lá no Iraque é pum, no Pantanal é pum, na Promora é pum 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 Hoje não vai ser mais o seu dia, hoje vai ser o dia delas, o dia delas Porque eu vou pra casa das primas, logo o baile do Mandela Parararara, 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 pum 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 Parararara, pararara, pum 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 Pararara, 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 pum 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 Tchau, tchau